Fala galera, Rafa Mito na área aqui, trazendo pra vocês aqui Mais uma informação e mais uma vontade que eu estou tendo aqui Eu terminei um livro que eu estava lendo e agora eu estava procurando o que ler E aí eu achei bem interessante a questão de um amigo meu me indicou o Dragon Ball Super no mangá Porque eu não curti muito a animação, mas ele disse que no mangá tem os traços do Toriyama, tudinho É muito melhor o mangá e a animação que estão fazendo Então galera, vou mostrar aqui pra vocês no vídeo o site que eu estou utilizando Pra poder assistir gratuito o Dragon Ball Super E poder ver gratuito, ele faz outras atualizações no mangá E também pra vocês acompanharem o Dragon Ball Super A partir de quando vocês assistem, porque o Super parou lá em 2019 E ainda não começaram as novas animações Imagino que logo vamos ter, porque a saga continuou Tem bastante mangá já da saga E vou trazer aqui pra vocês, tá? Então se vocês curtem esses vídeos, deixe aquele like aí Que ajuda cada vez mais o YouTube a divulgar para mais pessoas o nosso canal E se inscreva no canal e não perca mais nada sobre Dragon Ball e outros games e conteúdos, beleza? Bom Eu estou aqui no site, sem mais delongas, vou mostrar pra vocês aqui O nome do site que eu indico pra vocês verem o Dragon Ball Super É o Kamisama Explorer, tá? Tem aqui em cima, tá? Kamisama.com Leitor.kamisama.com Aí você vem na parte de mangá e coloca em Dragon Ball Super, tá? Vem aqui em mangá Tá? Vem em mangá E aí tem vários mangás Aqui, ó O Toyotaro é o cara que desenhou o Dragon Ball junto com o Toriyama, tá? E ele que praticamente desenha tudo no Super, tá? Então nós temos aqui o Vem aqui em mangá e temos aqui o Super, tá? Aí você procura aqui, vai ter o Super, tá? Dragon Ball Super aqui E aí vai ter Todos os últimos capítulos lançados aqui, ó Você vem aqui em mostrar mais Agora eu vou mostrar pra vocês aonde é que parou, tá? Então Basicamente o mangá parou Aqui No capítulo 42 O mangá não, desculpa O anime, né? Eu vou começar a ler a partir daqui Porque eu não li anteriormente Porque eu assisti o desenho, né? Então ele parou aqui no 42 Mas ele não parou na página 1, tá? Aqui é o final, tá? Da luta Tudo girem e tal E tudo mais Então Ele parou aqui na página 31 Tá? Vocês verem que o traço aqui, olha É bem melhor do que no desenho Porque no desenho tá meio Os caras que fizeram a animação Deram uma boa Cagada, né? Uma boa complicada No desenho Na animação, tá? E eles botaram umas músicas meio infantil Perde toda a emoção de Dragon Ball, né? Então Aqui na página 31 Foi onde parou Tá? Foi isso a última coisa que aconteceu É... Aqui o Goku meio que foge E tal Da luta e tal Do Vegeta E diz que Tudo voltou normal na Terra Nos dois universos Por um tempo, né? Eu lembro que eu assisti Nessa parte que ele foge Eles mudaram um pouquinho Na verdade o Goku Ia junto com o Vegeta E ficava treinando lá Eles faziam uma luta No final do Dragon Ball Super No desenho, né? Ali no... Na onde eles lutaram Pela primeira vez Quando o Vegeta veio invadir A Terra, né? Então Aqui o mangá tá bem show de bola Você vê que o desenho O traço do Toyotaro É o traço do Toriyama, né? Tá bem bonito Tá bem legal mesmo E eu vou continuar acompanhando A partir daqui, galera Olha A próxima página A 32 Já começa de novo, tá? Exceto pelo fato Que Frieza Havia sido revivido Olha o tal traço, cara Que maneiro Top demais, cara Então Vai continuar A partir daqui, galera E é isso que eu tinha Pra trazer pra vocês, galera A partir de quando Terminou O desenho Do Super Na TV E você que tá curioso Já tem muito mangá Olha só Do 42 Aqui Você começa com essas páginas Todas que tem Cara Já tem até o 103 Então tem coisa Pra caramba, cara Tem muita coisa Aqui Pra ler aqui Sobre Dragon Ball Galera E se você curtiu, galera Aproveite Deixa aquele like Um minuto Pra ajudar a gente No canal Se inscreva Se não é inscrito E ativa o sino Das notificações Não percam mais nada São um dos games, galera Quero saber de vocês Se vocês vão ler O mangá Lembrando que Pra ler mangá É o contrário De como a gente lê, tá É da direita Para a esquerda Tá E de cima Para baixo Tá Porque normalmente A gente lê Da esquerda Para a direita E de cima Para baixo Mangá é da É da direita Para a esquerda Tá, galera Por exemplo, aqui Eu vou ler primeiro Esse quadro da Buma Depois eu vou ler Esse do Goku de cima E depois esse outro Aqui Tá É assim que se lê Por exemplo, aqui embaixo Eu vou ler primeiro Esse aqui, ó Da direita Para a esquerda De cima Para baixo Esse aqui Depois eu vou ler Esse aqui de baixo Porque é da direita Para a esquerda E de cima Para baixo Lê a última Parte aqui É assim que se lê Mangá Beleza? Um forte abraço Até a próxima, galera